É a terceira cobrança do Brasil, prepara-se o Branco, o Brasil tá perdendo de 2 a 1 Nas cobranças de pênalti, o Santa Itara já cobrou mais Atenção, quem sabe, o Branco empata para o Brasil Toma grande distância, ele chuta forte, vai para a bola Branco, de perto a canhota Vai disparar, aperta a esquerda, atenção, disparou, para a pasta, gol, 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 gol Brasil, Brasil, Branco empata, 2 a 2 Roberto Categoria do nosso branco E mandou o Paiuca pra direita E meteu com a perna esquerda No canto esquerdo É um jogador experiente